Por que tá me ligando nessa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora Não leva mal, eu já tô me lixando Deixo seu ciúme, povo amor Eu não sou de discutir por telefone Falar direito, para te xingar, eu tenho um nome Se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou Eu já deixei você gritar demais, agora vai ver que eu vi E sempre como você quer Deixo seu chato, termino, não dá mais Pelo distância, de toque larga do meu pé De ficar pagando o pau a tal da hora De ficar ligando sem parar Maluca pirada, sai pela madrugada De ficar me solar pra me procurar De ficar pagando o pau a tal da hora De ficar ligando sem parar Maluca pirada, sai pela madrugada De ficar me solar pra me procurar Alexandre, diga meu pedido Acho que eu tenho um papo pra dar essa maluca pirada Vamos embora Tá tudo tão boa Posso ir? Vamos embora Qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora Não leva mal, eu já tô me lixando Deixo seu ciúme Eu não Eu sou de discutir por telefone Falar direito, para te xingar, eu tenho nome Se vai longe no bar falando Volto a nossa conversa acabou Eu já deixei você em idade Mas agora vai ter que ouvir Nem sempre é como você Encher o saco, tem minuto Não dá mais de ser a distância Você vai longe no bar falando Para de ficar pagando palma toda hora De ficar ligando sem parar Para de ficar ligando sem parar Mara, maluca pirada Sai pela madrugada De cara de solas pra me procurar Para de ficar pagando palma toda hora De ficar ligando sem parar Mara, maluca pirada Sai pela madrugada De cara de solas pra me procurar Para de ficar pagando calma toda De ficar ligando assim, para maluca pirada Sai pela madrugada, de camisola pra me procurar Alexandre Pires Ela pode ser maluca, pirada, mas não conta no fundo A gente gosta, não tem jeito, eu gosto muito